Um cumprimento de um mandado de prisão no final da semana que passou pela divisão de investigação criminal de Criciúma chamou atenção pelo fato de que o homem tinha cometido um grave crime Trata-se do Israel Moraes Estevam, 29 anos de idade Já era sentença condenatória, inclusive esse mandado, hein? Regime fechado, seis anos e dois meses de reclusão Delegado André Milanese, ele tinha efetuado um roubo ainda em 2014 Na época, Dick investigou aquele cara Esse crime, esse assalto, correu no dia 14 de fevereiro de 2014 A proprietária de um mercadinho do bairro Laranjinha Estava deslocando até o bairro Rio Maina com um malote de dinheiro Tinha cerca de R$ 14.800 no malote Ela foi abordada por um homem assaltado, um homem armado que levou esse malote E através de investigação feita pela DRE A época era coordenada pelo delegado Márcio, que era quem tocava a DRE aqui na DIC E identificou-se o Israel vulgo réu como autor Então, esse inquérito foi finalizado, o caso foi para a justiça E saiu agora a sentença condenatória de seis anos E dois meses de reclusão em regime fechado O mandado foi nos encaminhado na semana passada Nós diligenciamos lá no bairro Ele está residindo no bairro Rio Bonito, em Cristiúma Conversamos com a família Deu para entender que a família já tinha a sentença do mandado E ele acabou se apresentando aqui na sexta-feira Nós deixamos uma intimação E ele acabou se apresentando aqui com o advogado na sexta-feira Dizendo que sabia que tinha mandado em prisão O advogado alegou que estava recorrendo E ele resolveu se apresentar para não ficar na situação de foragido Que é o ideal, já que assim ele vai responder pelo crime que ele pagou preso Agiliza o aumento da pena E talvez até facilite para o futuro recurso Basicamente é isso Ele agora vai responder pelo crime que ele praticou Mesmo passado aí já cinco anos Ele alegou que mudou de vida, estaria trabalhando Apesar dele negar esse roubo, ele disse que não foi ele Mas ele tem outras passagens policiais E agora ele estaria trabalhando, é empregado Mas o que a pessoa comete no passado Ela tem que pagar pelos erros que ela cometeu O crime foi praticado A justiça às vezes tarda um pouco na decisão Mas o fato de ele ter mudado de vida Entrado na igreja, estar trabalhando Não me lide aos atos criminosos que ele praticou no passado E como é que foi esse assalto? No Laranjinha especificamente A quantia que ele teria levado não foi baixa? Isso foi 14.800 reais Essa senhora estava levando esse malote para o banco Ela foi abordada no caminho E o dinheiro levado Dona do mercado ali da localidade? Isso, é um mercadinho ali do bairro Laranjinha Certo, então depois desses anos É cumprido esse mandato Quando a sentença é condenatória Tem que, enfim, ele pode até Pode recorrer daí depois, delegado? O processo está em recurso Mas a sentença já determinou que ele fosse recolhido Talvez ele consiga no futuro uma liberdade Mas nesse momento a sentença está válida A sentença da segunda válida criminal Que determinou que ele responda a preso Até uma nova decisão futura Se é que vai existir Daqui levaram para, como é a sentença condenatória Penitenciária a sua, presídio de Santa Cruz? O princípio encaminhado é para o presídio Depois lá no presídio é que é feito esse recaminhamento Para a penitenciária Certo, obrigado delegado André É, o departamento de administração prisional Que faz o encaminhamento agora do Israel Como disse o delegado André Eles já eram conhecidos da polícia Já tinha outros antecedentes criminais Cometeu esse assalto no ano de 2014 E agora encaminhado ao Santo Augusto Como ele já é condenado Os condenados geralmente vão para a penitenciária sua Então é lá que ele deve passar os próximos Pelo menos aí, né? Seis anos é a sentença total Menos aí provavelmente do que isso Mas é o tempo aí que ele deve passar recluso Por esse assalto ao mercadinho ali Um malote de quase 15 mil reais Levado na oportunidade Ali do bairro Laranjinha Com imagens de Nilson Carioca, João Zanini E mais uma reportagem de polícia